Galerinha, então vou falar pra vocês por que eu vou adiar o meu aporte mensal Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer os meus aportes ali na última semana do mês Ou na primeira, antes do quinto dia útil Porque sempre tô namorando uma ação ali Ai, tá barato, não sei o que, não sei o que Daqui a pouco quando vê, ela sobe Porque a galera recebe, todo mundo tá vendo que a ação tá barata Aí cai o pagamento na conta, a galera vai e compra O que aconteceu comigo umas três vezes, então agora eu faço os aportes assim, né? Vocês já sabem disso, mas por que eu vou adiar? Várias incertezas Primeiro, terça-feira, dia 5 de novembro Eleição nos Estados Unidos Só de você ter ali a possibilidade de uma indefinição ali nos Estados Unidos O dólar já foi próximo a R$6,00, fechou a R$5,86 Então subiu pra caramba, tá? Bolsa caiu, fundos imobiliários caíram também Todo mundo caindo Então vamos esperar passar esse movimento A esperança é que caia ainda mais, tá? Ah, tá na hora de investir no exterior Se, cara, sempre a hora de investir no exterior Dá uma olhada no gráfico do IVVB11, tá? É mais fácil você investir por aqui, tá? Principalmente a gente que tem pouco dinheiro Tô falando com meus alunos agora, tá? Por quê? Porque senão, quando você for comprar dólar Pra comprar ações, as stocks americanas O que vai acontecer? Você vai acabar pagando um spread muito alto Você vai gastar todo o seu rendimento praticamente nisso daí Então não vale muito a pena A menos que você queira fazer uma viagem no exterior Eu consegui aquela viagem pro Chile Vou deixar até o card aí da nossa viagem pro Chile Ele foi muito da hora Comprei dólares lá, tava 4,95 Uma maravilha E aí vou deixar o dinheiro parado? Claro que não Peguei, investi no IVVB11 Qual a vantagem disso? Cara, o legal é isso Você vai lá e compra Vamos supor Comprei 500 dólares E aí você comprou 500 dólares Dá uma certa quantidade de cotas lá Enfim, você tem uma porcentagem E aí vai valorizando Quando você vai tirar Você tira o tanto que você realmente precisa Você não precisa vender duas cotas inteiras Não, você pode vender Ah, quero 100 dólares Você vende 100 dólares e pronto Entendeu? Então acredito que é até melhor do que ganhar dividendos Porque lá os dividendos nos Estados Unidos são taxados Então pagam bem menos Então é melhor Por quê? Aí vai fazer até o balanceamento Ah, esse aqui subiu demais Beleza, vendo um pouco Coloco em outro e tal E vou rebalanceando a minha carteira dessa maneira Por quê? No Brasil a gente faz com os dividendos Conforme a empresa vai pagando os dividendos Eu paro de alocar nela E aloco em outra Ah, esse aqui ficou caro demais Beleza Vou alocando pra outra Nos Estados Unidos, não Não é que tem empresas que não paguem dividendos Eu ainda recebo dividendos através dos REITs Mas, não sei Se você não for fazer uma viagem internacional Ou se você não for morar no exterior A menos que você tenha muito medo do Brasil falir Mas se você está com medo do país inteiro falir Nem compensa você ficar aqui Então, pega as coisas e vai embora de uma vez Mas, enfim Se você ainda confia no Brasil Que não vai acontecer nada Fizeram a simulação E o IVV B11 você vai pagar menos taxas e tudo mais A longo prazo Então compensa bem mais pra gente Fora que é mais fácil Tá bom? Voltando ao assunto Por que nós vamos esperar Então, dia 5 Nós temos as eleições dos Estados Unidos E no dia 5 e 6 São dois dias Reunião do Copom Que, de acordo com o boletim Fox Esse é da semana passada Não saiu ainda É muito provável que a taxa Selic suba Subindo a taxa Selic O que acontece com os fundos imobiliários? Exatamente Cai E as ações? Também Então, o que a gente vai fazer? A gente vai urubuzar as ações Aí o pessoal vai Oi? Como assim? O que é urubuzar uma ação? Bom, eu explico pra vocês Galera, analisando a nossa tabela No dia 25 do 10 Antes de sair o balanço da TRPL4 Da Transmissão Paulista Ela estava em 29º da nossa tabela Agora pulou pra 12º Por que? O que aconteceu? Resultados excelentes Foi ótimo Nossa, maravilha Então, o que aconteceu? O que nós vamos fazer? Nós vamos sair comprando? Não Por que? Porque a gente tem dinheiro Gastou tudo o caixa Então a gente vai urubuzar O que é isso? Se você olhar aqui Ela fechou a 24,10 E não passa disso Está descendo aqui E encontramos um ponto de resistência Se você olhar A mínima Está vendo aqui onde está o mouse? É a mínima A mínima do candle aqui Diário Do dia 10 Não, no dia 9 do 10 Foi de 24 Cadê? Tira o mouse aí Só 24,74 Então é 23,74 Então eu vou deixar uma ordem ali Mais ou menos 23,77 Se cair esse valor Eu compro Se não cair Não compro Acabou Esqueci de explicar como é que faz isso Você vai escrever aqui Investing E aí você coloca o ticker da ação que você quer Por exemplo Petro 4 Beleza E aí você vai abrir aqui Vem Nessa posição aqui Aí você desce um pouco Gráfico técnico Eu prefiro assim Maior Mas dá para você só olhar ali Eu gosto de ver Analisar os candles E aí eu estendi o gráfico Segura com Não, não precisa É só mexer com o mouse Você já aumenta aqui E aí você tem Essas informações Do gráfico Tá bom E você pode fazer isso Com qualquer outra ação Que você tenha interesse Eu estou fazendo Eu já me posicionei Em várias das minhas ações preferidas Aqui Tá Pode ser Faça o mesmo Fundos imobiliários Também Dei uma editada aqui na tabela Semana do dia 2 E aí Os híbridos Já me posicionei Em TRXF11 KNR11 BTLG11 O que eu fiz? Tá vendo que aqui a cotação é 100 reais Joguei ali 5% a menos Então eu joguei ali 95% Tô jogando 5% a menos em cada um Se cair Isso aí Beleza Compra Se não cair Não compra Entendeu? Então Porque Como disse Como reafirmou Falei no último vídeo Nosso amigo Aero modelista Não tem como acertar o fundo Porque Vai que Cai a taxa selic Você O mercado nem liga Precifixo Daí fala Beleza Já era a vida que segue Vambora Então não tem como você acertar Esse fundo Então ficar esperando Para depois posicionar Não vejo como uma boa estratégia também Pode ser que não aconteça nada Ou pode ser Tá uma loucura Cara WEG Mostrando um resultado Excelente Que não tem que ter continuação Caiu 5% Loucura Tá Então Tá tudo muito louco Gente Então vamos lá Fiz isso daqui Me posicionei Nos de lajes Corporativas Mesma ideia Aí foi no GTWR11 Depois Logística LVBI11 Foi o meu escolhido Daqui Shopping O VISC está mais descontado Mas como a Vinci Anda fazendo Muita cagadinha Digamos assim Nos outros fundos Aí pode ser Como é a mesma gestora Pode ser Que isso venha para o VISC também Então Tomei o neutro aqui Tomei com o pé atrás Com o VISC11 Mas ele mostra Nossa tabela Mostra que ele está Mais descontado Aí coloquei aqui Um residencial Que a galera estava falando Do TGAR11 De Fundos de desenvolvimento Esse BR Que me mostra Me chamou muito a atenção Só que a cota é R$1.100 Mas pagando 25,78% De dividendos 1,46% De PVP Ou seja Quem tem Não vende De jeito nenhum Só que Eu acho Que ele é Privativo Ah, nem sei como é que chama Tipo assim Que você não vai conseguir Comprá-lo Mas eu gostaria Só que tipo assim Ele já é maior Do que um aporte mensal Então eu terei que juntar Uns dois meses de aporte Para aportar Nesse daqui Mas parece Muito bom Se alguém tiver Mais informações Sobre ele Sobre isso Tipo Se eu consigo comprar Como pessoa física Não sei Qualquer informação Coloca aí nos comentários Para a gente Que eu procurei Informações Não encontrei nada Sobre ele Ninguém Ninguém fala nada Sobre esse fundo aqui Tá Outra coisa Tentei fazer Uma Ah, coloquei aqui A tabela de outros Também O que são esses outros Todos os outros Lá Que estavam aqui Na parte geral Tá vendo Todos Pum Menos Títulos de valores imobiliários Que seriam os nossos Fundos de papel Títulos de valores imobiliários Menos esses daqui Por quê? Tentei usar esses mesmos Critérios Que já tinha na nossa tabela Tipo assim Dividendo Valor de mercado E tava dando lá Deva 11 HZTR 11 Como os melhores Aqui Então Cara Não dá Pra usar Claro Não tem lógica Falar em vacância Não tem lógica Falar Em quantidade de imóveis Enfim Tirei esses daqui Deixei Dividendo PVP Valor de mercado Liquidez Mas Não deu certo Então E tipo Fundo de papel Também não é meu forte Pra quem não sabe Quando eu comecei a investir Eu ia comprando FIAGRA Foi aquela época Que não é do boom Dos fundos Depois veio Ó Tomei Então Eu tenho meio trauma De fundos De papel É aí que você começa a estudar Depois que você leva É igual você Na faculdade Na escola Tá tudo bem Não, não Tá tudo bem Até vir a primeira prova E ó E aí o que você faz? Estuda Foi o que aconteceu comigo Tá Então Por isso Como diz lá O economista Sincero Ou você já perdeu dinheiro No mercado Ou é mentiroso Bom Pelo menos mentiroso Eu não sou Já perdi uma grana Com fundos De papel Tenho meio trauma Não gosto muito Notícia boa A gestora Zavitch Capital Entrou em contato Comigo Querem que eu faça Uma entrevista Assim Porque eles querem Divulgar O Zav11 Que é Um fundo Mobiliário Híbrido De papel Tá aqui como fundo misto Mas ele é Segmento híbrido Você tem Fundos de renda urbana Lá 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 Enfim Eu tô olhando aqui Ele é novo Então A ideia do gestor É fazer essa divulgação Cara, pra um fundo de tijolo Pagando 13,77% Ao ano Assim Sem vacância Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Então nós vamos entrevistar Também tem um fundo de papel Claro Que é mais novo ainda Tá vendo Ele não tem nem um ano E pagando Aqui Absurdo Se você for ver Cadê Onde que eu vi 1,46% Se você for multiplicar isso aqui por 12 Vamos dizer assim Que se mantenha Esse valor Nossa O negócio vai pagar Mais de 17% Ao ano Tá Então Se vocês tiverem dúvidas Se vocês quiserem Fazer perguntas Deixa aí nos comentários Que eu vou fazer Essas perguntas Aqui Vamos entrevistar Lá pra semana Do dia 18 A gente tá vendo a agenda Ainda porque Ele é um gestor de fundos imobiliários Ele tem muita coisa pra fazer E eu tô na escola Então eu não tenho muito Tempo disponível também Então a gente tá Ajustando isso daí Mas deixa aí Nos comentários Se você tem alguma dúvida Se você quer fazer Alguma pergunta pra ele Galera Vamos lá Vamos atualizar a tabela Vamos ensinar a galera A fazer isso Então vamos lá Por exemplo Vou pegar aqui YouTube 4 Vamos supor que eu tenha interesse Em YouTube 4 O que eu vou fazer Eu vou olhar lá No investidor 10 Aí Vou colocar O YouTube 4 YouTube 4 Beleza Vamos procurar lá As ações e tal E aí O que eu vou fazer aqui Aí você vai lá Na sua tabela Onde tá a parte de cotação Você vai colocar 34 34 E quanto que tava lá 34 81 Beleza Depois Vou lá Em VPA É só descer aqui Ó 1976 Pelo visto Ainda não Atualizou Não saiu O balanço Desse trimestre Beleza Tudo isso aqui Margem Gravão Vamos supor Tá 3,78 Vamos supor que fosse 1 Você vai ver que automaticamente Ó O Gravão vai atualizar E a margem também Vamos colocar 1 Tum Tá vendo ó Já atualizou Mas não Vou deixar certinho 3,78 Só pra você ver Como atualiza EVBIT Isso daqui muda toda hora Tá Então EVBIT 7,05 7,05 Beleza Dividendos Aí você vai lá Naquela parte De dividendos Aqui ó Tá vendo Que tá dando Uma porcentagem Não Não quero Quero valor pago E aí você coloca De 2021 2022 2023 Mas isso aqui gente É só se for uma ação nova Porque se for Você tá colocando Uma nova ação aqui Caso contrário Isso aqui só vai mudar Dia de ano em ano Então não faz muito sentido E aí Kiger de lucro Onde é que a gente vê isso? A gente vê aqui Às vezes Quando não tem Você pode olhar Aqui também Tá Pode pegar um Sei lá Mais antiguinho Se for o caso Melhor do que ficar em branco Então a gente tem Um Kiger de lucro Ali 6,34 Já tá aqui Tá igual O dividendo Olha lá 6,75 São informações Que mudam o tempo todo 6,75 Beleza E PL 9,22 Aumentou Beleza E agora Como é que eu vou atualizar A minha tabela? Claro que eu não vou falar Pra você fazer isso Ação por ação Faz Atualiza Todas de uma vez E depois você vem aqui Coloca a classificação Maior margem Tá E aí Você coloca aqui No grava 1,2,3 Beleza Seleciono 1,2,3 Se não tiver na ordem Aqui não vai mudar nada Porque Eu tô fazendo agora E aí você desce Arrasta Segurando no mouse E solto aqui Tum Foi de 1,74 Dá um CTRL C Tá vendo? Copiei essas informações Venho aqui no EVEBIT E coloco de A a Z Do menor para o maior E colo Beleza Depois Vou lá na margem Basinho E Colo Beleza Foi Depois Peter Lynch De A a Z E Não de A a Z não Ao contrário De Z Até A Tá Do maior para o menor E colo Beleza Aí Você tem a sua soma Aqui Você coloca Classificar Do maior para o menor De novo Pode ver É claro Não mudou nada Porque Budei uma ação Vai mudar o que? E aí você cola A nova classificação Aqui Pronto Feito E eu coloquei agora Olha só Preço teto do Sr. Wagner Por quê? O que eu quero? No preço teto do Basin Ele fala o que? Ah 6% de dividendos Tá ótimo Eu coloquei um preço teto Que eu quero o que? A Selic Menos o imposto de renda Então tá dando 0,956 Então meu preço teto Para cada ação Está aqui E a margem Que eu tenho Gente Nada mais é Do que o preço teto Basin Só que ao invés De 6% Tô pedindo 9,59 Então A minha lista Se você colocar aqui Com a margem Do Basin Do Basin E você colocar a margem Do Sr. Wagner Né É Você vai ver Que a minha margem É bem mais estreita Aqui Então ó Eu paro De comprar As ações Na 23 Aqui Eu já não compraria mais Daqui pra baixo Eu já não compraria mais Nenhuma Enquanto o Basin Ainda fala Pra você Ó Você tem Tem uma gordurinha Ali ó Pode ir Que tá tranquilo Até Copasa Aqui Ele compra Ah Mas Copasa Não paga 15,57 É meu amigo Só que tem Tem ano Que ela paga Muito pouco Né Ó lá O 0,38 0,94 E tem ano Que ela paga Bastante A Copasa Ela é bem Irregular Nesse aspecto Beleza Então galerinha Vamos lá Vamos lá Agora Como é que a gente Vai atualizar Nossa tabela De fundos imobiliários Então ó Você vai lá Na tabela Principal Coloca aqui Por segmento De A Z De Z Pra Tanto faz Vou pegar O menorzinho Vou pegar Aqui o de shopping Vai Por quê? Porque o menorzinho Vai ficar mais rápido Da gente fazer Só pra quem não entendeu Ainda Então vou pegar aqui Copio todos Então Z Pata Aqui Beleza Vou copiar Gente Eu vou Vou pegar aqui Ó E vou duplicar Por quê? Só pra eu não bagunçar O que já tava ali Das anotações Tá? E aí eu colo Pum Colei aqui Olha aí que agora Não veio Ah tá O que aconteceu No de shopping Eu coloquei também O mal 11 Por quê? O mal 11 Eu considero de shopping Aqui ele tá como híbrido Eu não sei por quê Mas enfim Aí vamos colocar ele aqui também Beleza? Pronto Todo mundo colocado Bonitinho E aí o que nós vamos fazer? Agora a gente vai Dividendo Coloca aqui De Z Pra A Do maior Para o menor Beleza E aí a gente faz o quê? Coloca aqui 1 2 3 Coloca só 1 2 3 Já é o suficiente E arrasta Até lá embaixo Pronto Ctrl C Depois PVP De novo De A A Z Por quê? Do menor Para o maior Nossa Mas que porcaria Esse cara Relaxa A tabela já vai Dar pra você Os valores certinhos Depois Valor de mercado De Z Pra A Cola também Do 1 ao 20 Liquidez Cola De Z Pra A Do maior Para o menor Cola também Depois Quantidade de imóveis Mesma ideia De Z Pra A Cola também Depois A gente vai pegar Vacância Vacância Aí dá menor Para o maior Então O que eu costumo fazer? Apaga tudo A vacância É a única que muda Aqui E aí Esse aqui Não vai ter valor Nenhum Opa Começa daqui Para baixo Com a nossa Pontuação Tá bom? Por quê? Porque estão empatados Em zero Então eles não Somam pontos Lembrando que Do menor Para o maior Opa Esse aqui Como eu coloquei Depois Não teve Pontuação Mas beleza É só esticar ali Que volta A ter a pontuação Beleza? Pronto Só que acontece Por que eu criei Uma nova planilha Para explicar Isso daqui? Porque as anotações Vão sair tudo Então Apesar que não tinha Muita anotação Não Tá? Então É isso daí Galerinha Olha lá Ficou de novo Visc11 em primeiro XPML Lembrando que essa tabela Só mostra para você Quem está mais descontado Cabe a você Ir lá Ler o relatório E ver se você vai correr Esse risco Ou não E o mesmo serve Para as ações Beleza? Então é isso aí galera Acho que agora Deu para entender Certinho Como é que eu faço Para organizar Essas tabelas Então vai lá Baixa Vem aqui Arquivo Baixar Baixa a sua Excel Porque senão Você não vai conseguir Editar ela por aqui E coloque ali Os seus fundos imobiliários Ou as suas ações O que você preferir E monte A sua tabela Utilizando esses dados Beleza? Então é isso aí galera Gostou? Deixa o joinha Que você ajuda Para caramba Tudo aqui é grátis Para vocês Então o que você pode fazer Pode me ajudar Deixando o like E se inscrevendo Aí no canal Beleza? Galera Valeu Abração para todo mundo Fui Vejo vocês semana que vem